Seu Cusão Como é que estamos? Ih, tô bem, tô bem, tô bem Nada demais, nada demais Só que eu só tenho mais uma bala E agora? Se aparecer mais um eu tô ferrado Ih, tem mais um, tem mais um Deixa eu pensar numa parada Vamos pegar isso aqui Meu Deus Mas a cidade continua feia Caralho, nossa Não posso me fuder aqui, meu Não posso chamar a atenção dos polícia Mas já chegamos Eita porra É uma cabeça E agora? Ai meu Deus Não, 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 não Se fodeu Ah, caralho, velho Não deu Tudo bem, vamos fazer de novo essa missão, vai Aí, estamos chegando aqui novamente Só que agora são 8 horas e 15 minutos Vamos ver se vai dar tempo Eita porra Tá, vamos ver esse voxofone aqui Mais um da Elizabeth Como eu falei, os voxofones da Elizabeth Estão ficando cada vez mais esquisitos, cara Eu tô tendo certa dificuldade de entender eles Eu vou precisar de mais do que simplesmente isso Pra entender eles Então a gente vai puxar essa alabanca aqui Será mesmo? Caralho, puta que pariu Não, cara Não, não, não Interessante Interessante, muito interessante Mano, vocês viram o trovão que deu aqui do lado? Tá dando trovoada Não é um bom momento pra se jogar isso, tá? Por dois motivos, né? Porque eu posso levar um cagaço a qualquer momento Também porque pode acabar a luz Ainda não comprei o tal do non-break Tá, temos duas... Filha da puta, caralho Caralho, meu Deus Aí, ó Aí está o nosso destino O lago O lago que o altar observa Agora deixa eu ver onde é que dá pra descer Ali tem, ó Ali tem um caminho serpenteado Que dá pra descer Ou subir, né? Tipo, eu acho que ele serve mais pra subir Porque a gente pode simplesmente se atirar nesse lago É isso que eu vou fazer agora Vamos preparar, amigão Olha lá na frente Tem mais uma estrutura Mais um local de save Nossa, o cavalo quer me atropelar, mano Mais um local de save Provavelmente a gente vai enfrentar mais um colosso lá Futuramente Tá pronto aí, moleque? Pronto pra cair? Vai lá Nossa Ah, não Eu morri Eu caí na margem do lago As frias e cavernosas profundezas de um tubo Vocês não podem fazer isso Meus homens ainda estão aí dentro Você tem alguma ideia do motivo dessa operação ser chamada de olhos mortos? Não morri não, seus otários filhos de uma meretriz Só estou aqui tirando um coxinhelo Já que suas balas me dão sono Só acho que não precisava ter gastado dois pentes em mim Mas tudo bem Seus noobs Vamos continuar Nós estávamos indo atrás do Vladimir Nessa mansão Então tem muito inimigo pela frente, né? Ah! Tem muito inimigo pela frente mesmo Já comecei tomando tiro pra caralho aqui What? Tá, isso não ficou explicado Eu preciso de painkillers agora Meu Deus do céu Deixa eu pegar essa shotgun aqui, ó Surgiu alguém na minha frente Já vai tomar pipoco de shotgun O que o cara está fazendo? Olha o cara batendo uma punheta Valeu a pena Mas é o seguinte, né? É aquele negócio GTA 3 Jogue a primeira missão E fale Para aprender como é que se passa Esse tem sido o resumo Do meus gameplay de GTA 3, né, pessoal? Puta que pariu Ai, 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 ai Foge, foge, caralho Sai do carro! Uh Uh Preciso causar dano no carinha Bum Nossa, mas é muito dano Oh Meu Deus Olha essas polícia Nossa 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 Mãe do céu Bom, vai ter que ser assim Vai ter que ser assim Os caras estão em um helicóptero atrás de mim Meu Deus Vamos largar umas bombinhas Não tem como Não tem como largar bombinha, cara Pera aí Deixa ele passar Deixa ele passar Cadê? Cadê? Aqui está ele Nossa, mano Cuidado Shotguns Adios Adios Stupid motherfucker Bleed Bleed you motherfucker O cara não morreu ainda O cara não morreu Atropela, atropela Meu Deus Vai, 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 vai Cuidado as shotguns Cuidado O cara está ali ainda Ai, ai, ai Foge Meu Deus Foge, caralho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que guerra O cara está fugindo, mano Bom Que bom que ele não roubou nenhum outro carro Agora é só É só É só Ah, não Isso pede Ah, eu não acertei Ai Vai, 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 vai Meu Deus Que loucura Que loucura, mano Ai, será que eu vou sobreviver? Ainda bem que eu tenho colete Pega sniper Pega sniper Nossa, mano Nossa, mano Que Meu Deus do céu Que loucura Puta Que pariu Ai, caralho Eu vou conseguir Eu vou conseguir Vai, pula 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 Meu Deus Ah Meu Deus Ah, foge Foge Foge, caralho Meu Deus Ai É agora, mano É agora Eu vou te caçar É agora Não Ai Meu Deus Ah, não vai dar certo Não Ah, mano Na moral Ai, caralho É agora É agora ou nunca É agora ou nunca É agora ou nunca Consegui Ah 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 Meu Deus Isso está registrado Para a eternidade Que sensacional Puta que pariu Melhor missão Ever Melhor missão Melhor Que loucura, cara 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 Legenda Adriana Zanotto